Boa tarde pessoal, ouvinte, sei lá. Aqui é o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um vídeo sem sigla, ou seja, não bate com os temas que eu geralmente aloco em siglas. E é um tema importante de se falar, porque eu fiz um outro vídeo sem sigla e acabou dando uma... Eu pensei em algumas coisas e de fato eu deveria fazer esse vídeo também, porque eu acho ele importante de ser feito. Bom, é uma reflexão que eu vou fazer aqui. Eu vou falar sobre fansubers, supers, legenders e esse universo de tradução de anime. Como que eu posso dizer? Primeiro que tem uma coisa comum nas pessoas, uma coisa comum em nós humanos, que é o fato de compartilharmos e de partilharmos as mesmas coisas, tipo partilhamos o ar, a água, a sensitividade, o intelecto. A cultura em geral, esses meandros, né? Então é uma coisa muito antiga já, que quando você possui alguma coisa, se você vê que aquilo não é necessariamente prejudicial a você como indivíduo, você acaba de fato coletivizando as coisas. É um princípio de comunidade. É um princípio de estar numa bolha, num núcleo, onde tenha coisas em comum entre pessoas, entre, digamos, entre nós, né? Indivíduos. Então tem tudo isso. O princípio de comunidade é quando você tem uma casa, sua casa tranquila, só que você quer, sei lá, talvez você até domine a sua sobrevivência, digamos, você não precise dos outros, mas é interessante você ter uma estabilidade maior, então você partilha com o outro para que o outro também te ajude a sobreviver. Então tem todo esse princípio natural humano de compartilhar, de estar ao lado uns dos outros, né? E o fãs subir é um pouco isso, né? Legenda ou subs em geral. Você tem um produto que é um efeito colateral dele que ele seja segregado. Não, na verdade, você tem um produto e ele tem por causa e natureza a segregação, que é um produto privado, proprietário, e ele visa a sua proliferação de maneira, digamos, lucrativa, ou de maneira onde ele tenha uma espécie de hierarquia, onde a empresa ou o autor, ele venda alguma coisa, ele não tem um trabalho mais de comum, não é comum, não é uma coisa, digamos, espraiada, sem hierarquia, é uma coisa de todos, uma coisa de vilarejo, uma coisa de compartilhar. Então ele tem uma coisa de posse, que ele é dono do negócio, e através disso ele chantageia o outro para que o outro dê algo em troca. Então ele não dá de graça, ele sempre tem uma chantagem. A chantagem é o valor do produto. Então é natural você ter um filme, você ter uma série, e você ter esse mecanismo já institucionalizado, já normativizado dentro da sociedade, onde tem mecanismos de chantagem. São mecanismos onde eu tenho alguma coisa, essa coisa é interessante, tipo, eu tenho essa pedra preciosa, ou eu tenho essa batata, ou esse material alimentício, e para mim, dá para você, você tem que me dar algo em troca. A troca de escambo seria uma troca de, ah, eu te dou cenoura, você me dá batata, eu te dou tomate, você me dá maçã. Então faz uma troca de escambo. O ideal seria que eu tenho sobrando, eu te dou, dou desde, porque não é meu, é uma coisa partilhada, entendeu? Então tem esses dois princípios contrastantes, o princípio de troca, que vira um princípio de valoração, que vira um princípio de posse, que vira um princípio de lucro, que vira um princípio de negócio um tanto quanto capitalista mesmo, no sentido pleno da palavra, no sentido de origem da palavra, e temos esse negócio de compartilhar não lucrativo, que é o comum, que é o estar junto, que é o estar ao lado. Então essa coisa de estar ao lado nunca morreu na nossa humanidade, é uma comunidade, você tem alguma coisa que você não quer lucro em cima disso, então você compartilha, compartilhamento, compartilhar, sem pedir nada em troca. E nisso, quando você tem obras de arte, ou obras diversas da cultura, que são segregadas, porque elas são, como eu disse, na base da chantagem, que é a base da troca do valor, que você me dá o dinheiro, eu... Enfim, é como a sociedade funciona, é troca de valores, não estou criticando a sociedade, ela funciona assim. E para mim, produzir, eu preciso desse valor, então é uma chantagem normativizada, faz parte do sistema. E o sistema, ele gera uma consequência. A consequência é a segregação, porque se eu não tenho a moeda de troca, ou seja, se eu não tenho nada para te dar, você não me dá de volta, então eu fico literalmente excluído. Então, o sistema cultural e os sistemas em gerais, eles excluem as pessoas propositalmente, porque eles não são sistemas harmônicos, eles são sistemas de dissonância, sistemas de briga, de luta, de competição, de controle, então tem todos os efeitos colaterais disso. E efeito colateral de quando você é dono de uma propriedade e a pessoa não pode adquirir ela, é que ela não vai adquirir. E você também pode vir a nem lucrar, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei. Aí, voltando para animes, para séries, para filmes. Temos um produto, e esse produto, ele está segregado. A pirataria é a compartilhamento. É o fato de você não querer nada em troca, e você ceder ao outro, ceder ao seu companheiro, ceder ao seu semelhante, a benefício de poder alcançar e alçar esse tipo de sensação. Ele poder se alimentar, no sentido de culturalmente falando, do produto que está ali disponível e que pode ser reproduzido. E que eu posso emprestar, ou eu posso bater cópia. E como as coisas são nessa mídia de Benjamin, né? De reprodução, reprodibilidade técnica, era da reprodibilidade técnica, onde tudo pode ser copiado, onde tudo se torna desvalorativo por ser... não ter uma identidade fixa, ou seja, não é uma escultura, não é um quadro. É um negócio que é copia e cola, é a era digital, né? Em si. E essas novas coisas. Como é que você mitiga a exclusão? Num país, logicamente, que vai ter... Tipo, no Japão, vão combater unhas e dentes. Se você piratear lá, você é preso, você... Entendeu? A normatividade do sistema te pune. Aí tem um problema. A lei do Japão não é a lei universal, é uma lei do Japão. E se você acaba extraviando isso pra outro país, na língua do japonês, por exemplo, um anime, ou se você extravia um filme japonês, em japonês, no caso. O que acontece? Você pode ter uma pessoa que saiba japonês, em outro país. Essa pessoa pode traduzir aquilo, criar uma legenda, que é o que é um fonsuber, que é um subion, um legender. E ele não é dono do produto, ele não se sente dono do produto. Então ele simplesmente traduz o livro, traduz a carta, traduz a linguagem, põe uma legenda, compartilha com os comuns, sem pedir nada em troca. E isso nada mais é do que a proliferação cultural. Isso é lindo. É absurdamente lindo. Eu adoro fonsubers. Eu acho que todo mundo devia... É uma dívida absurda. Não tem ideia da dívida que vocês têm pras pessoas que compartilham sem nada em troca. Que não tem chantagem. Que não tem bate-volta. Entendeu? É magnífico. É magnífico. Porque é coletivo. É da coletividade. É da comunidade. E gera comunidades de otakus, comunidades de ficcionais em filme, de cinéfilos, de série. E essas coisas, elas não seriam, de maneira aberta, pelos donos da posse, distribuídas. Nunca seriam distribuídas. Eles não querem distribuídas. Você não está dando nada em troca. Como ele vai distribuir? Pirataria é efeito colateral do egoísmo. É efeito colateral da exclusão. É efeito colateral no sistema doente, que exige que você se seja submisso e se submeta ao poder alheio, ao poder do bem alheio. Então, você não tem acesso às coisas. Ponto. Então, a pirataria e os legendas, como acaba... Eles não são necessariamente piratas. Eles estão simplesmente observando uma arte, observando um negócio. Se eles são donos daquele negócio, eles querem, assim, lá, prestar para os amigos. Teve disso, né? De as pessoas terem um livro, ou terem uma carta, e quer que as pessoas leiam, e a pessoa não ter acesso, ela traduz a carta, e dá para a pessoa ler na tradução, porque ela quer sem pedir nada em troca. Então, tem todo esse princípio da zona cinza, onde você não é dono do negócio, você adquiriu um negócio porque ele estava entre a comunidade, como uma posse da comunidade, que acabou vazando, tipo, um release, né? De um filme, de uma série, de um anime. Esse release, ele foi feito uma legenda em cima. Essa legenda, ela foi distribuída junto ao release, e essa obra se tornou acessível. E sem pagar nada, entendeu? E isso traz um monte de benefícios para as propriedades privadas. Por exemplo, você expande a abrangência da obra, e a abrangência da obra cria mais fãs, a abrangência da obra cria mais espectadores, cria mais consumidores. Então, o efeito colateral da exclusão, e mixado com essa zona cinza do compartilhamento, também gera, indiretamente, essa nova área onde a zona cinza começa a ser, novamente, cooptada pela propriedade privada. Por exemplo, vocês sabem que as editoras de mangá do Brasil, elas lançam as coisas conforme os animes lançam, mas os animes não estão licenciados no Brasil, muitas vezes. Então, os animes, eles vêm através dessa mídia digital reproduzida, que é legendada por pessoas que não têm a ambição de posse do negócio. Geralmente, né? Tem os speed subs e tem a corruptela, que é a corrupção dentro do meio, onde você cria, logicamente, que, às vezes, fazer legenda, fazer um subber, ele gasta, em vez de ele dar lucro. É muito mais uma coisa onde você acaba... Gasta tempo, porque você faz de graça. É um gasto, é um esforço gratuito. Literalmente, é um altruísmo ser um fã subber. Porque você não ganha nada em troca e você ainda gasta. Literalmente, você gasta o seu tempo. Fazer legenda não é fácil, traduzir não é fácil. Você gasta energia, você gasta dinheiro mesmo, às vezes, para ter domínio na internet, para poder distribuir para as pessoas. Então, é um negócio extremamente altruísta, extremamente altruísta, mesmo que não seja proposital. Como, às vezes, tem corruptelas de speed subs, de pessoas que roubam legenda, ou de pessoas que fazem a legenda meio nas coxas, ou pegam programas para fazer legenda, para fazer o negócio de maneira fabril, né? E tomam posse da obra, tomam posse da mídia, e, através da mídia, tentam lucrar em cima. Aí é uma corruptela, porque eles estão... Aí sim é pirataria, a pirataria não comunitária, que é você tomar posse de uma coisa que, teoricamente, tem dono. Que, na prática, nada tem dono, mas, enfim, teoricamente tem dono. Tomar aquilo para você, entendeu? Como se você fosse o proprietário, e, através de você buscar um lucro, chantagear o outro. Chantagear pode ser no sentido de você cobrar para o download, ou chantagear no sentido de você fazer propaganda no site, tentar lucrar um pouquinho, mas é uma chantagem mais tranquila, digamos, né? Menos agressiva. Ou você pode chantagear mesmo e bloquear o download e falar só pagando, entendeu? E o que acontece quando você faz isso? Você cria Netflix, você cria Crunchyroll, você cria todos esses serviços streamers, que eles são uma corruptela da Fonsuber. O Fonsuber, ele popularizou, ele criou uma massa de gente que consome, uma massa de gente que quer acessar aquele negócio. Essas outras empresas, elas viram isso, elas fecharam o círculo, ganhando propriedades sobre as obras, né? Ganhando uma parcela de posses sobre as obras, criaram meio que você só acessa se você pagar, ou seja, chantageando, bate e volta, e tirou a comunidade, e excluiu a comunidade. Muita gente não acessa as coisas. Por isso que virou... Aí teve a corruptela da corruptela, que era compartilhamento de senha do Netflix. Eu compartilho o meu login e senha, você pode acessar, eu pago, você não paga nada, eu compartilho o conteúdo da Netflix com você. Isso é uma corruptela da corruptela, porque ele é um efeito colateral da corrupção novamente. Ainda para vocês verem. É um efeito colateral da exclusão, da segregação, da segmentação das coisas. Então tem isso. É normal. Pirataria é a coisa mais normal do mundo. É impossível não ter. É impossível. Enquanto tiver propriedade privada, enquanto tiver segregação, vai ter pirataria. Vai ter uma tentativa de respirar, porque a gente fica asfixiado por essa violência, essa violência da posse. E aí, o que que tem? Por exemplo, as indústrias, as empresas de mangá, que eu ia falar. As editoras veem que o negócio está bombando, que o negócio está pirateado, porque bomba pela zona cinza. E eles fazem, eles licenciam o mangá, e o mangá vende. Vende pra caramba. Você pega lá, esses mangás tops aí, que venderam pra cacete, por causa dos animes. O animes é a propaganda, é o marketing. E é difundido através da pirataria. E por tabela, o autor vai ganhar, o autor do mangá, e a indústria japonesa vai ganhar também, porque vai ter produtos paralelos, que vai ser comprado, boneco, caneca, alguma coisa, tudo que dê royalties, que dê renda, pra indústria original, pra indústria anime. Então a indústria anime consegue lucro, através do efeito colateral, que ela mesmo causa. Entendeu? É o efeito colateral, que a pirataria é benéfica pra ela. Ela tem um produto, ela licencia o produto, acaba escapando, escapar é bom pra ela. Quando escapa, ganha público, quando o público acaba tendo alguma renda, algum dinheiro, ele acaba investindo de volta, naquilo que ele gosta, naquilo que ele cultua, que é a área dele, que é a comunidade dele, a comunidade otaku, ou a comunidade de série. Então ele bate de volta, ele dá a renda de volta, pro autor, pro produtor, pra indústria em si, por tabela. Então, parte daquilo que é, a propaganda, que é a pirataria, é a propaganda, a pirataria é o marketing, que ela dissemina na sociedade, cria a comunidade, essa comunidade, acabar entregando de volta, pros proprietários privados. Então, acaba tendo essa, essa distorção, onde aquilo que é feito colateral, que é criminalizado, que é agredido, que é violentamente pressionado, pra que não exista, é aquilo que fundamenta, a estabilidade da indústria. Ou é uma sociedade de escravos, onde sempre tem essa troca, de bate e volta, onde sempre tem essa chantagem, onde só através do dinheiro, tudo tem que funcionar, através desse sistema, que é o Japão, que o Japão tenta fazer isso, e que é estagnado, e que é um tanto quanto, talvez até funcione, talvez até tenha um equilíbrio, eu não sei ao certo, mas grande parte da possibilidade da cultura, conseguir ganhar novos territórios, conseguir ter crescimento, é devido ao fracasso desta, em ser privada, e ela se tornar pública. E quando ela se torna pública, ela se torna pública, através do compartilhamento. Seja daquele esquema antigo, de você emprestar a fita pro outro, emprestar o CD, emprestar o livro, seja desse processo mesmo, de profundo altruísmo, onde você é um fã-subber, você é um legenda, onde você é um subber, e você literalmente, produz de graça, de graça e tendo prejuízo, para o outro, produz para o outro, produz para a comunidade, produz para os seus semelhantes, produz sem nenhum tipo de viés, além do viés de fazer uma troca de cultura, uma troca de estar junto do outro, estar ao lado do outro, estar ao lado do seu semelhante, e compartilhar a cultura, compartilhar aquilo que te afeta, entendeu? Aquilo que te engrandece, e aquilo que você gosta, que é a cultura em si, que é o anime, que é a série, que é o filme, que é a música, entendeu? Então, essa é a minha posição, tentando esclarecer um pouco, o que significa, e pensar um pouco, o que significa ser um fã-subber, eu sou consumidor de fã-subber, porque eu não tenho dinheiro, entendeu? Não tem como, a minha bagagem cultural, e eu sou completamente dependente, desse efeito colateral da indústria, eu seria um excluído completo, eu viveria na precariedade, eu não teria acesso a nenhum tipo de entretenimento, eu sei que é uma mídia de entretenimento, mas tem outras mídias culturais também, com outros vieses, mas eu estaria completamente na várzea, eu seria periferia, embora eu ainda seja periferia na prática, mas para vocês terem ideia do quanto é violento o sistema, o quanto o sistema é terrível, o quanto o sistema é brutal, e o quanto a gente, como ser humano, tendo essa zona cinza, essa zona de comunidade, que vem desde sempre, para a gente, de compartilhar o pão, de compartilhar a cultura, de compartilhar a linguagem, de compartilhar o calor, enfim, de existir ao lado, que é a coisa mais humana que um humano pode ter, e acaba sendo o fundamento da pirataria, embora seja uma coisa, às vezes, nem consciente, é uma coisa natural da sua própria existência, você compartilhar as coisas, porque quando você pensa assim, vou compartilhar a minha blusa, vou compartilhar a minha casa, então tem toda uma fronteira ali, do que deve e não deve ser compartilhado, quando a gente percebe, que aquilo não é nosso, que aquilo é do coletivo, é muito mais fácil de compartilhar, quando a gente tem uma propriedade privada, sobre as coisas, porque a gente é dono de um computador, é dono da internet, é dono das coisas materiais, que a gente tem ao redor, é muito mais difícil, de compartilhar as coisas, porque as coisas, elas parecem que vão fazer falta, às vezes faz mesmo, a gente precisa de uma dignidade mínima, e não tem como compartilhar tudo, porque senão a gente se prejudica, mas coisas que não nos prejudicam diretamente, são coisas que podem ser compartilhadas, então, o como você conseguir manter uma indústria, manter um sistema, que é em si mesmo injusto, que ele propõe a injustiça, em raiz, na natureza dele, ele tem que ser injusto, ele tem que ser uma troca de bate e volta, e não dá para todo mundo ter o que dar em troca, então o sistema em si, ele já é assim, como purificar esse tema, para que ele se torne comunitário, e ele não entra em falência, e ele não entra em colapso, e aí que está o ponto, e aí tem uma das coisas mais lindas, que podem acontecer, financiamento coletivo, você já viram esses filmes, que são financiados coletivamente, ou as obras que são financiadas coletivamente, pela doação, literalmente, por você dar um valor voluntário, para que a coisa, não pelo lucro, mas pela produção, você dá o valor adequado, para que a coisa seja feita, então tem outros meios também, de praticar a comunidade, sem bate-troca, com um bate-volta sem lucro, sabe, um bate-volta sem escravizar o outro, onde quem tem mais, e quem pode dar, vai dar, vai doar, mas o produto, a resposta, o produto final, é de todos, então é uma construção, muito mais bonita, onde aqueles que podem doar, aqueles que podem, construir o produto, constroem com a sua força de trabalho, com aquilo que ele tem de recurso, e recebe, mas quando ele recebe, ele não recebe para si mesmo, ele recebe para todo mundo, então, seria um dos modos possíveis, de dessistematizar, de descorromper esse sistema injusto, que é o sistema de entretenimento cultural, e é mais ou menos essa ideia, e eu sou realmente, grato demais, a todo mundo, que é extremamente altruísta, a todos os fansubers, a todos os legendas, tem inúmeros, inúmeros, eu acompanho o fansuber, eu não gosto de speed sub, mas eu acompanho o speed sub também, porque os fansubers estão em decadência, porque o sistema acabou, a Netflix da vida, a guerra contra os fansubers, a agressão contra as pessoas altruístas, que tentam transmitir, a cultura sem lucro pessoal, e apenas pelo compartilhamento, é absurda, a indústria ganha, em parte nisso, ganha no sentido, de derrubar os fansubers, então os fansubers, entraram em decadência, as legendas, estão muito mais automáticas, estão muito menos artísticas, não tem karaokê nas coisas, não tem mais, a participação ativa, do fã, do fã, construindo a obra coletivamente, ou seja, karaokê é uma construção coletiva, não é uma coisa que vem de origem, tipo, nós animes, estou falando dos animes, é uma coisa que é uma espécie de esforço, uma espécie de investimento, do fã, para com a obra, do respeito, do culto, e também do compartilhamento, da humanidade dele, sendo transmitida para a comunidade, transmitida de maneira, sem nada em troca, transmitida de maneira gratuita, entendeu? E essa é a pegada, eu realmente, tenho um grande respeito, e realmente, mesmo que seja direita, mesmo que seja, enfim, qualquer que seja a vertente política do fansuber, do cara que faz a legenda, eu tenho um grande respeito por essas pessoas, um grande respeito, é um empenho, assim, quando você pensa, uma legenda que tem, sei lá, uma série de meia hora, 40 minutos, e o cara traduz, 30 episódios dessa série, de meia hora, quantas horas ele gasta com isso, para sincronizar, para pegar, para voltar, para dar, para pôr na internet, enfim, é um trabalho gigantesco, entendeu? gratuito, entendeu? Eu acho lindo, eu nunca fui fansuber, eu nunca tive domínio de língua, para ser fansuber, tem fansuber que traduz do francês, do espanhol, do japonês, do inglês, geralmente do inglês, porque é a língua mais, é universal, né, global, mas enfim, esse é um vídeo de prestação de contas, do quanto eu devo para os fansubers, do quanto as editoras de mangás devem para os fansubers, do quanto os criadores originais devem, das empresas japonesas, das estúdios de animação, por eles não terem falido, tudo bem que a Netflix, e a Crunchyroll, outras empresas, acabam sim dando muito dinheiro, e expandindo, mas se as coisas fossem feitas de maneira mais, menos egoísta, e a cultura não tivesse bate e volta, não tivesse ter, dar algo em troca, e fosse construído de maneira harmônica, mais estruturada, eles teriam muito mais lucro no sentido de, de dignidade mesmo, não lucro no sentido de acúmulo, mas lucro no sentido que eles poderiam produzir, com qualidade aquilo que eles produzem, em vez de produzir nas coxas, como grande parte faz, porque não tem dinheiro, então eles produziam, pode dizer, com tempo e qualidade, artisticamente falando, devolvendo um negócio, que estaria pago já, para todo mundo, para todo mundo acessar, e sem ter chantagem, e aí seria uma comunidade de verdade, a gente seria uma sociedade de verdade humana, e digna, da humanidade como palavra, a gente não é digno da humanidade como palavra, a gente não merece, a gente está muito aquém, do que significa ser humano, como sociedade, como, enfim, existência humana, a gente está muito aquém, a gente tem que voltar às raízes, e parar com essa de bate e volta, o que significa a longo prazo, que a sociedade tem que reestruturar, para não ter mais esse tipo de coisa, o que praticamente é um caminho, ou você faz isso, ou você vai entrar em extinção, para mim é isso, então, se você não voltar para a comunidade, se você não voltar para o compartilhamento, para a cooperação e coexistência, a sociedade humana, ela vai decair rapidamente, e uma hora vai se, vai implodir, literalmente vai implodir, para mim é isso, mas isso é um efeito colateral, do seu próprio comportamento predatório, e do seu próprio, injustiça e desequilíbrio, nas relações humanas, mas tudo isso para falar, muito obrigado FunSubers, muito obrigado Legenders, e quem faz Super, SpeedSuber também, em parte, embora, tente lucrar um pouquinho, ou, pelo menos, tem menos prejuízo, como eu falei, eles perdem dinheiro, eles perdem tempo, para fazer isso, então, se eles mitigarem esse lucro, esse pequeno lucro, apenas para entrar em equilíbrio, para não ter nenhum prejuízo, tudo bem, sem problema nenhum, grato mesmo assim, é, grato por vocês terem fundado, a Netflix, elas são muito, elas devem para vocês, a Netflix devem para vocês, a pirataria, a pirataria, o compartilhamento, fundou a Netflix, o compartilhamento, fundou a Crunchyroll, o compartilhamento, fundou as editoras do Brasil, de mangá, fundou os eventos, de anime e mangá, e fomentou, todo esse processo, de consumo, em volta desse culto, dessa comunidade, dessa comunidade de otakus, ou comunidade de pessoas, que gostam de séries, ou pessoas que gostam de filmes, isso foi criado, pelo compartilhamento, pelo viés humano, que não está corrompido, e que vê no outro um igual, e que vê no outro um semelhante, e que não priva o outro, de acesso, que não priva o outro, do calor humano, da produção humana, que não priva o outro, de estar ao meu lado, de estar ao nosso lado, e que não é, de maneira alguma, vertical, e sempre horizontal, então essa é a pegada, e por isso que eu sou grato a eles, e vocês, empresas devem muito, vocês não tem ideia, do quanto vocês devem, para a natureza humana, vocês devem, vocês usam a natureza humana, para lucro, às vezes nem, de maneira, digamos, intencional, ou de maneira negativa, mas usa, entendeu, pode não ter intenção, pode não ser negativo, mas usa, vocês lucram, por causa que a natureza humana, é bondosa, e a natureza humana, é compartilhadora, entendeu, e é isso, esse era o vídeo, que eu queria dizer, muito obrigado aos fansubers, muito obrigado aos legendas, eu acho que todo otaku, devia, pensar bem mesmo, sobre, como ele consome as coisas, o quanto eles devem, ser gratos uns aos outros, e ajudar uns aos outros, na hora de distribuir, essas coisas, embora eu não, eu não sou um distribuidor, eu não faço pirataria, desse tipo, eu não, eu acabo, sendo muito consumidor, mas não, eu não, não sou ativo no meio, não sou ativo, poderia ser, mas não sou, tirando o seed de torrent, o seed de torrent, é uma coisa, mas, eu não, não faço par nenhum, fãs sober nem nada, mas é, é isso pessoas, obrigado por me ouvirem, e até o próximo vídeo, falows.